Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um encantamento forte para enlouquecer a pessoa amada. Então se você quer isso, deixe seu like, se inscreva no canal e ouça sempre, tá gente? Que cada vez que você ouve, a pessoa fica mais louca por você, tá? Tenha fé, acredite que vai dar certo. Muito bem, então vamos lá. Ao meu grande amor, que feriu meu coração, de uma pessoa apaixonada, que ele não permita. Eu amo tanto, vire o meu coração, mas mostre-me o seu poder e faça sua gira e traga quem eu tanto amo para mim. E com quem ele estiver nesse momento e se estiver com alguma outra paixão, que acabe seu sentimento por essa pessoa. Me chame pelo meu nome. Quero amarrar o espírito, o corpo, a alma, a mente. O órgão sexual de quem eu amo, só para mim. Pois eu quero amarrado, apaixonado por mim. Quero que a pessoa que eu amo fique dependente dos meus conselhos, da minha companhia, do meu sexo, do meu cheiro. Quero vê-la louca de amor por mim. Orgulhosa de mim, me desejando como se fosse a única e a última pessoa da face da terra. Quero seu coração preso ao meu quem. Nome de grande Rainha Maria Padilha, floresça um amor forte por mim. dentro do coração de quem eu tanto amo, beijando presa a mim 24 horas por dia, todos os dias. A pomba gira Rainha Maria Padilha, trazer quem eu amo tanto para mim, pela sua honra e glória. Pois eu amo demais e desejo e quero o mais depressa possível pelos poderes ocultos. Eu penso que a pessoa que tanto amo comece a me amar cada vez mais a partir desse exato momento. E que pense só em mim, como se fosse a única pessoa do mundo que vem correndo me encontrar cheia de desejo e tesão. Que não tenha mais sossego enquanto não vier me ver novamente. Pensando em mim a todo momento e com grande medo de me perder. Rainha Maria Padilha, eu imploro, traga minha pessoa amada para mim por inteiro. Minha mãe, eu sendo muito compreensiva e fiel. Amém. Desde já agradeço, minha Rainha Maria Padilha. Então é isso, gente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo que é muito importante para a gente, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.